E é isso, vamos lá, os livros de Marco Stern falam o poder da cura das plantas e a terra ela tem a diversidade dela para você saber como a terra tá argilosa você pega um pouquinho dela um pouquinho que fica no pet e esse pouquinho da quem tá falando aqui é o canal Jacinta Araújo Jacarepaguá Rio de Janeiro e o canal Cinto Verde tá trazendo aqui mais uma informação sobre a natureza sobre como plantar o que plantar como plantar plantar tem que estar na alma no gosto nós temos o dom de administrar o de verificar e é isso o que eu posso dizer tudo aqui cara tudo aqui é ideias que a gente pensa que vai acontecer e acaba acontecendo como ganhei uma pia eu peguei botei umas tábua de 20 fiz o canteiro e quando eu faço aqui tem esse aqui tem tomate de ló de vigela o que abre tem uma ciência se você plantar o que abriu junto com as outras árvores ele não dá para esquecer ciúmes não dá se afetar não dá para isolado só entre os que abriu mesmo e aqui chama-se capim santo que é a nossa famosa a nossa famosa cidreira né entendeu capim limão é conhecido também ali temos que eu só que olha que mistério ó o aqui é o capim limão eu tô aqui botando aqui o capim limão ó aqui é o capim limão todo mundo vê esse esse capim aqui a citronela olha que como são iguais ó capim limão você pode fazer suco vitamina ele abre a mente